Olá, eu vim aqui anunciar daqui a pouquinho, no Previdência Hoje em 10 minutos, estreia a doutora Ana Isabel Jordão, que vai comandar as notícias de toda terça-feira, os 10 minutos de notícia que você tem na terça-feira. Nosso querido e brilhante Rafael Leão não vai poder permanecer por motivos bons, né? E aí entra não menos brilhante doutora Ana Isabel Jordão. Então, Bahia, Salvador, presente na rede Previdência. Também anunciar, vou colocar o link aqui abaixo, que a doutora Cirlei Rechetelo, Santa Catarina, Florianópolis, também já postou o seu primeiro vídeo completo do programa RPPS de A.Z. Eu estou colocando o link aqui embaixo para você assistir. Assiste enquanto a doutora Ana Isabel Jordão R18 não comece, tá? Então, olha, vê que seleção está pronta. De Santa Catarina, logo pela manhã, no RPPS de A.Z. Cirlei Rechetelo. Segunda à sexta. Segunda-feira, Karen Jobim, Maringá, Paraná. Terça-feira, Ana Isabel Jordão, Salvador, Bahia. Quarta-feira, a gente tem a combinação, duas profissionais realmente brilhantes, né? Que são Luana Rezende, de Recife, e Natália Bublitz, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quinta-feira, Clóis do Iguaçu, a genialidade que vem lá de Foz do Iguaçu, que trabalha, que labora lá em Foz do Iguaçu, Lisiane Guerin. E para fechar a semana, aquele mineiro, intelectual, advogado, jurista, que é radicado em Pernambuco, Ney Araújo. Então, a semana começa em grande estilo com Karen Jobim, passa uma seleção de brilhantes e fecha com Ney Araújo. O Brasil, com os mais variados sotaques, com as mais variadas idades, gêneros, percepções, trazendo para você informação e conhecimento em primeira qualidade. Então, curta, compartilhe, divulgue esse vídeo e fique com a gente. Um forte abraço!